E hoje é um dia que a gente costuma trazer um tema de sociedade e comportamento para o Isto É ao Vivo. E hoje a gente resolveu falar sobre felicidade. Por isso eu estou recebendo aqui a Flora Vitória. Ela é mestre em psicologia positiva e foi nomeada oficialmente embaixadora da felicidade no Brasil. Que responsabilidade esse título, hein Flora? É verdade. E é um tema apaixonante. É muito gostoso ser responsável para divulgar esse tema cada vez mais. Bom, seja bem-vinda agora oficialmente falando. Muito obrigada por aceitar nossos convites. E ela é uma das melhores pessoas para falar sobre essa sensação de bem-estar que a felicidade traz, sabe? Bom, Flora, eu queria começar falando que geralmente as pessoas falam que ser feliz é um dos maiores objetivos de vida. Todo mundo quer ser feliz. Só que outro dia eu estava lá no meu Instagram pessoal e aí eu postei assim, o que é felicidade para você? Porque eu também quero ser feliz, também é meu objetivo de vida, mas eu não consegui definir felicidade. E apesar de parecer uma pergunta simples, eu vi que muita gente tem dificuldade em definir felicidade se não for associar a uma coisa. Então, por exemplo, quando eu conseguir tal coisa eu serei feliz. Sim. O que é felicidade para você? Bom, felicidade na verdade é um tema muito abstrato, bem complexo e depende de como a gente traduz a vida em cima das nossas experiências e também dos nossos hormônios, das nossas emoções. Então, felicidade é diferente para cada pessoa. Para mim, felicidade é esse estado de bem-estar, de realização, de plenitude, que você atinge ao longo da vida e não num determinado momento específico. Diferente da alegria, que é uma emoção positiva que você pode sentir só por algum momento e depois não sentir mais. Já a felicidade, ela está presente ao longo da vida e ela, na verdade, ela muda de intensidade. Se a gente pudesse pôr uma escala de 0 a 10, às vezes você está 10 feliz, às vezes você está 5, às vezes você está 0. Então, a felicidade é isso, é esse estado que a gente atinge quando, na verdade, a gente realiza algumas questões muito importantes. E a ciência vem estudando isso, vem estudando como é que a gente faz para ser feliz, o que é a felicidade. Porque se a gente for analisar, poetas, filósofos, artistas tentam sempre definir o que é felicidade. Como você disse, felicidade é diferente para cada pessoa, porque depende da interpretação e também daquele termômetro interno do que a gente precisa para ser feliz. Que é essa condição que você falou, eu vou ser feliz quando eu ficar milionário, eu vou ser feliz quando eu achar a minha alma gêmea, eu vou ser feliz quando eu for promovido no trabalho. E, na verdade, felicidade é muito mais do que isso, é isso que a ciência vem estudando cada vez mais. Agora, Flora, eu fiz um coaching há um tempo com o Robin, aliás, um beijo para o Robin, que ele é excepcional. E aí ele falava que a gente não podia colocar a nossa felicidade em um determinado ponto, porque quando a gente alcançasse aquele ponto, a gente já ia querer outra coisa, então a gente não podia condicionar a felicidade a isso. Aí você falou que felicidade é diferente de alegria. De repente, é justamente isso que as pessoas acabam confundindo, que quando você alcançar um objetivo, você vai sim ficar alegre, mas isso não necessariamente vai te fazer uma pessoa feliz? Bom, tudo que eu vou falar, eu vou falar o que a ciência vem descobrindo. Então, a ciência vem descobrindo que existem alguns pilares fundamentais para você ser feliz. A emoção positiva é um dos pilares, assim como a realização de metas. Então, você falou de dois pilares fundamentais. Quando a gente busca algum objetivo e atinge, a gente se sente melhor, a gente sente alegria, satisfação, realização. Então, isso contribui para quê? Para essa felicidade como um todo. Existem outros elementos muito importantes, como, por exemplo, relacionamentos. E, às vezes, você atinge uma meta que envolve pessoas. Então, você tem objetivos, relacionamentos e emoções positivas. Três elementos que são considerados fundamentais para a felicidade. Aí você pode falar, nesse momento, nesse dia, eu estou feliz. Existem outros elementos, como, por exemplo, o senso de propósito. Você entender como é que funciona o mundo, como é que funciona a vida e qual o seu papel nessa vida. Às vezes, você atinge uma meta que tem um senso de propósito, envolve pessoas e te traz uma emoção positiva. Quer dizer, quatro elementos dos pilares que são importantes. Tem um outro muito importante, que é a questão do uso dos seus talentos. Talentos, forças de caráter e virtudes. Então, por exemplo, às vezes, você atinge uma meta porque você utilizou as suas qualidades. Você utilizou aquilo que você tem de melhor. Então, você está usando aí cinco pilares fundamentais que são da teoria de um dos grandes pesquisadores, que é Martin Selman, o pai da psicologia positiva. Então, quando você fala assim, ah, eu estou alegre, é porque você tem uma emoção positiva. Às vezes, você está alegre porque você atingiu outros pilares fundamentais. E aí, outra questão que é muito importante entender é que a felicidade não é uma coisa pontual. Então, você fala assim, ah, eu vou ser feliz quando eu atingir esta meta. E quando eu atingir esta meta, eu vou sentir satisfação. Talvez eu esteja com outras pessoas. Talvez eu tenha um senso de propósito. Talvez eu esteja usando as minhas forças e talentos. Mas não é só lá que você vai ser feliz. E aí, vem um pilar fundamental, que é o pilar do desenvolvimento humano. A gente só está feliz quando a gente está crescendo. Quando a gente está se desenvolvendo. E por isso que a ciência deu um outro nome para a felicidade, que é flourishing, ou florescimento. Porque essa palavra, ela mostra um processo, é algo que não é um ponto, uma semente para virar flor. Ela tem esse processo. Nesse processo é que a gente é feliz. Isso é bem interessante, a comparação metafórica do florescimento. É interessante. Acho que eu também nunca tinha pensado por esse viés. Agora, a felicidade em si, tem algum fator do organismo da pessoa que faz com que ela seja mais feliz ou que ela seja menos feliz? Não só a questão hormonal, mas tem alguma outra coisa que influencie nisso? Bom, o que a ciência vem descobrindo? Dois elementos físicos. O primeiro é a genética. Então, existe vários estudos dizendo. Por que que eu, por exemplo, ao longo da minha vida, tenho uma nota de 0 a 10, 8, 9 de felicidade e uma pessoa que eu conheço de 0 a 10 tem uma nota 5, 4? Essa diferença é explicada 50% pela genética. Há diferença, ok? Olha aí, gente, tá vendo? Você tem aquele amigo chato? Você pode justificar que é o gene dele, que ele não é feliz nunca. É gene. Mas lembrando que a genética, esse 50%, quer dizer, ele pode ser até 50%, mas às vezes é alguma coisa muito menor, é 2% da sua genética só e você tem 98% na sua mão. Então, o que a ciência vem dizendo é o seguinte, sim, a genética influencia, mas o que mais influencia são o que eles chamam de variáveis voluntárias. Quer dizer, o que eu decido para mim? Como é que eu decido interpretar a vida? Como é que eu decido quais são as minhas estratégias de relacionamentos? Se eu acho que a emoção positiva tem que ser algo que acontece como consequência de algo ou se eu posso gerar naturalmente. Eu posso, por exemplo, decidir agora sentir gratidão porque eu estou aqui conversando com você. E nesse momento eu decido sentir gratidão e eu decido, então, ser feliz. Eu não preciso receber um presente para chegar e falar, nossa, como eu sou grata por esse presente. Então, eu não preciso de algo externo para decidir internamente. E a genética é um dos elementos que pode influenciar a diferença do meu nível de felicidade para o nível de felicidade de uma outra pessoa, ou de qualquer pessoa da sua família, ou do seu núcleo de amizades. Agora, além disso, tem toda a questão hormonal, química, neuroquímica. A gente tem todo um sistema límbico que é formado para gerar as emoções. Então, a gente tem o hipotálamo, que na verdade é um laboratório químico, e ele funciona de acordo com o quê? Com o que a gente percebe do ambiente. Então, a gente filtra o que é perigo, o que não é perigo. Então, o hipotálamo vai gerar um hormônio, uma química para você fugir, por exemplo. Ou ele vai gerar uma química para você se sentir melhor. E existem diferenças, sim, que a medicina vem descobrindo. Pessoas que têm mais facilidade de gerar serotonina, dopamina, outras pessoas não têm. Mas sempre pensando que o cérebro é uma máquina que responde muito ao nosso processo. Então, fisicamente, sim, as pessoas podem ter diferenças. Sim, mas se você criar práticas, processos, interpretações, você pode mudar, inclusive, a sua química. Isso já é comprovado. Você muda a química com meditação, por exemplo, que é uma prática de mindfulness estudada pela psicologia positiva. Você muda completamente a forma do seu cérebro gerar química no seu organismo, praticando, por exemplo, emoções positivas. Agora, você falou de mindfulness. De que forma que a meditação auxilia no quesito felicidade? Porque, assim, eu sou uma das pessoas, por exemplo, que já tentei praticar meditação. Às vezes eu consigo, às vezes não, mas eu sou muito acelerada. E eu sei que é justamente esse tipo de pessoa que precisa fazer. Mas, por exemplo, quando você medita e a ideia do não pensar em nada, como é que aquilo auxilia você a ser feliz? Porque você não precisa raciocinar para ter felicidade. Exatamente. Na verdade, o mindfulness vem a partir do estudo da meditação, que são práticas milenares, mas que começam a ser estudadas com a ciência o que faz o mindfulness. Então, primeiro, o conceito de mindfulness é você estar no presente, não é você não pensar em nada. É diferente. Então, não é simplesmente eu limpar a minha mente. É eu estar focada no momento presente. Então, como o nosso cérebro é muito rápido, eu posso estar falando com você agora, assim como você está me ouvindo, e você pode estar com vários outros assuntos. A pessoa que está acompanhando a gente aqui, que está assistindo a gente, pode estar ouvindo a gente falar, o que a gente falou disparou uma memória, trouxe uma necessidade e a pessoa pensou em alguma coisa. Então, a prática de mindfulness é para a gente dominar, ter o controle de onde a gente quer o foco do nosso cérebro, e não o contrário. Eu gosto muito da comparação de que é mudar de marcha. O mindfulness ajuda você a ter habilidade para mudar a marcha do seu foco. Então, se você quer pensar rápido, ok? Então, você muda a marcha. Eu quero pensar rápido, eu quero analisar, eu quero criar. Não, agora eu quero ter calma, eu quero curtir esse momento. Como é que eu faço para curtir esse momento, se eu tenho um monte de preocupações na minha mente? Então, eu tenho que mudar de marcha. Nesse momento, eu quero curtir a vida. Então, o mindfulness ajuda você a isso, entende? A você mudar a marcha do seu sistema. E aí existem práticas, e aí a prática fala, não pense em nada. Não, não é assim. É aceita o pensamento e foca no presente. Essa é a técnica. Foca no presente. Foca no que você está falando, no que você está fazendo. Tanto é que as práticas de mindfulness não necessariamente têm que ser sentadas em posição de meditação. Você pode praticar mindfulness no banho. Tomar banho e sentir a temperatura da água. Só. E não pensar em mais nada. Quando a sua mente fugir, volta para a temperatura da água. O que você está fazendo? Você está dando um tempo para o seu sistema gerar emoções de relaxamento. Isso é químico. Isso ajuda a sua saúde. Então, é uma coisa simples. Ah, vou tomar banho. Quando eu estiver tomando banho, eu estou fazendo mindfulness. Eu não sou parar a minha rotina diária, sentar, cruzar as pernas e meditar pensando em nada. Entende? Essa parte eu nunca tinha ouvido falar. Aqui tem alguns comentários. A Isabel mandou o seguinte. Felicidade é saber amar. Aí o Evelazio mandou. A isenção de problemas aliada ao bem-estar são os precursores da felicidade mais verdadeira. E o Christian mandou demais. Mestre, positive coaching transforma as pessoas. Muito obrigada pelos comentários. Agora, eu queria que vocês que estão acompanhando, mandassem de fato o que é felicidade para vocês. Vocês conseguem definir o que é felicidade? E aí, eu aproveito para te perguntar, Flora. Que tem uma música que eu ouvia quando era mais jovem do Fala Mansa, que falava Mas eu estou sorrindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. Eu já li alguns estudos que, de fato, você sorrir, o ato de sorrir, ajuda a melhorar o nível de felicidade. É verdade isso? É verdade, é verdade. Inclusive, vários estudos foram feitos em relação a isso. E por quê? Porque quando você sorri, o movimento da boca manda um sinal para o cérebro. E esse sinal gera uma química positiva. Então, o ato de sorrir, ele não precisa ser apenas uma consequência, uma resposta a alguma coisa. Aí, eu vi uma pessoa que eu gosto, então eu sorrio. Se você cria o hábito de sorrir sempre, 90% das pessoas respondem a um sorriso. Então, você não precisa esperar o outro sorrir. Você pode sorrir na frente. Se você sorrir, 90% de chance da pessoa responder. E quando você sorri, você está mandando um sinal para o seu sistema, dizendo Eu estou bem, eu estou feliz. Então, a química é positiva. Para você ter uma ideia, eles fizeram uma experiência muito bacana num hospício, na verdade, com pessoas com doença mental. E eles colocaram esse paradrapo simulando o sorriso e compararam dois grupos. Um grupo que estava com essa intervenção, super, assim, diferente, versus a outra. E eles melhoraram muito a condição deles só com essa questão fisiológica, 100% fisiológica. Então, realmente, sorrir ajuda a gente a ser feliz, com certeza. Tá, e mais uma coisa que eu não sabia. Agora, a gente está falando muito de como que existem formas de você ser mais feliz. Vamos colocar isso na prática. Eu quero ser mais feliz. Ok. O que eu faço? O que você faz? Baseado nesses pilares que a gente comentou antes, primeiro, defina metas. Defina metas e metas que você utilize as suas qualidades. Então, metas muito fáceis de serem atingidas não trazem felicidade. Tem que ser metas desafiadoras. Então, a primeira coisa, trabalhe uma vida focada em realizações e mira na lua. Porque se você errar, você está nas estrelas, certo? Então, sempre... Adoro essa frase. É, é bárbaro. Sempre a gente tem essa necessidade de realizar. E muita gente fala, mas eu tenho metas e não estou feliz. É porque as metas são muito pequenas. Então, para você usar os seus talentos, você tem que ter desafios. Então, essa primeira dica é muito fácil. Você põe no seu dia a dia, na sua carreira, na sua vida pessoal, profissional. Tenha metas e metas desafiadoras. Eu acho que... Desculpa que eu tenho um pai, mas acho que é se... Utilizar os seus talentos, as suas forças de caráter. Isso vem lá de Aristóteles dizendo que você só tem uma vida boa quando você utiliza o que é de bom em você. Então, quando você tem uma meta elevada e você precisa, então, utilizar os seus talentos, no máximo, não é mais ou menos. Tanto é que pessoas que têm muito sucesso na vida, elas chegam num ponto que elas não conseguem mais ser felizes. Mesmo sendo artistas, cantores, pessoas de muito talento, mas por quê? Porque ela não se desafia mais. Porque a média, a volta dela, não precisa de mais. A pessoa já é boa, não é? Então, essa questão da gente saber o nosso próprio limite e a gente estender o limite. Então, o uso das forças e talentos. Outra coisa muito importante é o seguinte, relacionamentos positivos. Não adianta achar que você vai ser feliz sozinho, não adianta. E relacionamento positivo é você ter a capacidade de amar e ser amado, não é? E tem uma pesquisa muito bárbara do Gallup que diz o seguinte, se você tiver um amigo que é feliz, um amigo que é feliz, aumenta em seis vezes a chance de você ser feliz. Então, não é só questão das coisas que você pode fazer, mas também com quem você convive, não é? Então, relacionamentos positivos são fundamentais, não é? E a questão da emoção positiva, eu poderia dizer o seguinte, o que é emoção positiva? Alegria, contentamento, interesse, gratidão, amor, tudo isso conta. Não espere que isso aconteça na sua vida. Decida que emoção positiva você quer sentir, desenvolva ela no seu dia a dia. Quem fala isso é a Bárbara Friederson, que é uma especialista em emoções da Universidade da Carolina do Norte, que ela disse que a emoção positiva deveria ser um recurso, algo que a gente usa, como a gente vai na academia para ganhar músculo, emoção positiva a gente tem que praticar. Então, a gratidão, todo dia, por exemplo, tem uma intervenção muito simples. À noite, antes de dormir, pensa pelo que você é grato no dia. Não precisa, né, pessoas religiosas fazem uma oração, mas não precisa, você pode simplesmente pensar, eu sou grato, sou grata hoje porque eu tive a minha família perto de mim, porque eu tive a oportunidade de aprender algo, porque eu tive a oportunidade de ajudar uma pessoa. Três, três coisas. Isso é comprovado que aumenta o nível de satisfação com a vida. Muito simples de ser aplicado. Então, acho que eu falei algumas dicas bem práticas aqui para a gente aumentar a felicidade. Falou mesmo. Agora, por exemplo, como é que a gente ensina isso para a criança? Porque a gente consegue ter essa consciência, a gente entende que a gratidão traz... Tanto que existe uma história do Diário da Gratidão, né? Eu aprendi com um amigo meu, o João Paulo Pacífico, da Gaia, que ele fazia lá o Diário da Gratidão e propunha justamente isso, que todo dia você anotasse três coisas pelas quais você é grato. E, de fato, aumenta, porque você olha para aquilo, você fala, nossa, olha quanta coisa eu tenho, eu conquisto, e aquilo traz uma sensação mais legal. Mas isso é muito mais difícil de explicar para uma criança. Como é que você vai chegar para uma criança de cinco, de dez anos e falar, olha, você tem que ser grato? Acho que é um processo. Então, aí esse entra um processo muito interessante. Muitos pais perguntam isso para a gente, né? Como é que eu faço para desenvolver mais felicidade nos meus filhos ou mais virtude? Então, o pai, os pais, eles têm que ser coaches, na verdade. Então, a gente fala o seguinte, os adultos sabem o que é necessário, a criança não sabe. Então, num processo de perguntas e de exemplo como modelo, você consegue influenciar a criança. Então, você pode, todo dia, na hora do jantar, por exemplo, ah, como foi o seu dia? O que você sentiu mais alegria durante o seu dia? O que você acha que você poderia ser grato? O que é a gratidão? Então, você começa a estimular esse pensamento. Tem que ter repetição até que isso entre. E o modelo também é muito importante. Uma pesquisa feita com crianças, é uma pesquisa muito bacana. Eles colocam pais e filhos no supermercado e alguns pais têm que deixar um dinheiro a mais para o caixa e outros pais não. E aí mostra quanto tempo demora para a criança aprender um ato bom. Demora em torno de sete vezes para a criança ver aquilo e repetir. Já alguma coisa ruim, do tipo tratar mal a pessoa que estava passando as compras, é aprendido imediatamente. A criança, logo na sequência, já repete isso com alguém. Então, o exemplo dos pais é fundamental. O exemplo negativo, infelizmente, ele entra mais rápido. O que? Você sabe o porquê? Então, vários estudos dizem que o mal é mais forte do que o bom, no que se refere a comportamento. Talvez pela sobrevivência da espécie, a gente tem o nosso cérebro definido para se defender das coisas ruins. Então, ele assimila mais rápido. Então, quando você dá um exemplo ruim, fala um palavrão, trata uma pessoa de forma inadequada, tem uma emoção de vitimização, ah, minha vida é uma porcaria por causa disso. A criança aprende imediatamente. Então, modelo de excelência, a gente fala, primeiro, tem que ser um modelo. Tem que desenvolver em você para a criança copiar. E o outro é usar a linguagem, usar o questionamento, conduzir a criança para um processo de pensamento. Então, por exemplo, a interpretação da realidade, ela é aprendida ao longo da nossa vida. Então, se uma criança vai aprender a andar de bicicleta, leva um tombo e cai. O pai ajuda a interpretar a situação, ou a mãe. Vai falar o seguinte, ah, você não é bom mesmo para exercício físico, você vai cair toda hora. Interpretou, ah, eu sou ruim nisso. Agora, nossa, que bacana que você caiu a primeira vez. Vamos tentar de novo, que eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. O que você aprendeu com isso? Então, a forma com que você ajuda a criança a interpretar as situações, muda também o nível de felicidade quando adulto e no processo de desenvolvimento. Muito bacana. A Bia mandou a mensagem, ser feliz é estar ao lado das pessoas que amamos. Pois é, eu acho que é uma das ideias, mas não dá para definir a felicidade assim, não é o amor só, não é estar perto de alguém, isso é alegria. É, é como eu comecei, né, falando, o florescimento, que seria o estudo científico da felicidade, diz que as pessoas são felizes quando, né? Primeiro, nutrem emoções positivas em relação à vida, quer dizer, têm emoções positivas. Conseguem conquistar o que elas planejam, utilizam as suas forças, têm um senso de propósito e têm relacionamentos positivos. Então, a definição de felicidade é um combo, é o combo. Então, quando a gente fala assim, ah, eu sou feliz, eu estou feliz quando eu estou do lado das pessoas que eu amo. Sim, pessoas mais felizes, têm relacionamentos positivos, amam e são amadas, com certeza. Não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Mas será que duas pessoas que se amam e param de realizar vão ser felizes? Simplesmente porque elas se amam e param de não fazer mais nada na vida? Não. Elas vão começar a sentir que só aquele amor não basta, que elas querem realizar algo. Então, existe toda essa combinação e eu não estou dizendo que esses pilares que a gente está falando, a ciência já bateu o martelo e falou, é só isso. Não. Isso é o que a gente descobriu até agora. Mas podem ser que tenham outros elementos muito importantes que ainda vão ser descobertos. Mas, por enquanto, o que a ciência está dizendo é, esses elementos são importantes para a felicidade e quem é mais feliz tem tudo isso. Tem amor, tem objetivos, tem sede de propósito, tem emoções positivas, tem relacionamentos e cresce consistentemente. Agora, Flora, você está falando da ciência. Quais são as principais descobertas da ciência em relação à felicidade? A gente falou algumas já, mas tem algumas outras daquelas que você olha e fala, nossa, que curioso, não imaginava que fosse por aí. Todos esses pilares que eu falei não são, assim, descobertas, não são hipóteses filosóficas. Então, a gente tem a filosofia que estuda a felicidade, a gente tem a neurociência que estuda a felicidade, a gente tem a psicologia positiva que estuda a felicidade. Então, esses pilares todos que eu estou falando, então, tem muitas descobertas, assim, vários documentos, publicações acadêmicas, livros, pesquisas, dizendo que isso realmente é importante. Então, eu vou citar um, que eu acho bárbaro, que é um estudo longitudinal que está há 75 anos no ar. 75 anos no ar, um estudo, que chama Grant Study. E eles estudam aí o que realmente faz a pessoa feliz. Então, eles estudam pessoas, o que aconteceu ao longo da vida delas para essas pessoas serem mais ou menos felizes? E o elemento número um que surgiu, isso eu acho bem bacana, o número um que difere uma pessoa, por exemplo, ah, é porque ela teve uma boa educação? É porque ela começou, ela teve uma família amorosa? Ah, é porque ela teve um bom estudo, uma boa carreira? O que realmente fez a diferença? E eles identificaram que o elemento número um é realmente a questão do amor. E do amor, eles falam o seguinte, se você descobrir o amor da sua vida, seja um amor de um parceiro, uma parceira de vida, seja um amor de um grande amigo, de uma grande amiga, seja um amor na família, antes dos 30 anos, você tem muito mais chance de ser feliz do que uma pessoa que não descobriu o amor até essa idade. Então, essa é uma descoberta muito interessante que diz o seguinte, por exemplo, um outro elemento é assim, você teve uma família amorosa, uma mãe amorosa, você tem uma probabilidade de ganhar, de ter um salário, quase que o dobro de uma pessoa que não teve uma mãe amorosa. Então, são elementos assim que você fica de boca aberta. Realmente, relacionamentos são importantes, mas assim, preto no branco, mostrando qual a receita anual de quem teve uma mãe amorosa versus a receita anual de quem teve uma mãe mais, não tanto amor, não tanta expressão de sentimento. É absurda a diferença. A ponto deles considerarem que relacionamentos e o amor é sim um dos elementos mais importantes para a felicidade. Caramba, olha, tem aqui uma mensagem da Vivian que fala o seguinte, acredito que autoconhecimento é uma das chaves para desenvolver a felicidade. Com certeza. De que forma que o autoconhecimento ajuda? Bom, eu acredito que essa, eu falei que um dos pilares fundamentais para você ser feliz é você se desenvolver ao longo da vida, não é um desenvolvimento que para, é o aprendizado eterno, não é assim, porque eu acabei a faculdade, eu tenho uma profissão, eu sei como o mundo funciona, eu paro de aprender, não. Realmente o aprendizado é a chave da felicidade. É como se tivesse assim, se a gente tivesse um chip, né, olha, a gente é um ser humano e tem um chip, o chip diz o seguinte, se você não se desenvolver, você não vai ser feliz, você não tem química, você não tem saúde, você não tem energia. E o autoconhecimento faz parte desse processo de crescimento. Sem conhecer quem você é, quais são as suas forças, quais são as suas limitações que você precisa superar, quais são os seus interesses e paixões. Ninguém é feliz se vai trabalhar com algo que não tem nenhuma conexão com o que ela gosta. Quais são os seus valores, quais são as suas habilidades com as pessoas, tudo isso é importante. A gente costuma dizer que o autoconhecimento é uma jornada que as pessoas, às vezes, tentam buscar sozinhas, mas é muito difícil o autoconhecimento por si só, né. Então participar, ler livros, participar de grupos de discussão, fazer treinamentos, ter um coach para perguntar e estimular, ajuda muito você a acelerar esse processo de aprender quem é você, quais as suas qualidades, quais os seus desejos, quais os seus interesses, para aí sim você crescer e se desenvolver. Então, eu diria que o autoconhecimento realmente é uma das chaves fundamentais. Você citou algumas formas de autoconhecimento, mas como que a pessoa consegue de fato se autoconhecer? Porque também é outra coisa, outra dúvida dessas que eu tive, meus insights no Instagram, que eu falo, a sensação que eu tenho é que as pessoas acham que se conhecem, mas elas não se conhecem, elas não sabem o que elas querem, como elas querem. Só que eu também não sabia como falar, tá, então eu acho que vocês podem fazer isso, vocês não, nós, porque eu sou uma das que me encaixam nessa questão. Como fazer esse autoconhecimento? Então, existem várias formas, né, essa primeira, quando você tem essa consciência de falar, eu quero me conhecer, eu acho que eu não me conheço, já é o primeiro passo, que é a conscientização. Porque quando a gente começa a viver, a gente entra numa rotina onde a gente vive pelo feedback do meio, né, então, por exemplo, eu tenho um relacionamento e alguém fala pra você, nossa, você é tão competente, e aí pra você basta aquela resposta, aquele feedback, né, e você não volta pra dentro e fala, será que eu sou competente mesmo nisso? Será que eu posso melhorar? Então, a primeira questão, é o seguinte, a informação que vem de fora não necessariamente é suficiente pra dizer quem você é, né, você precisa saber olhar também pra dentro pra somar com essa informação que vem de fora e dizer, ok, o que estão falando pra mim é o que eu sou mesmo, ou não, tem um gap, tem uma diferença que eu preciso eliminar, porque se as pessoas me percebem assim, eu não sou isso, ou vice-versa, tem alguma inconsistência. então a primeira questão é essa, olha, autoconhecimento é algo que todo mundo precisa, e se você falar, você pode perguntar, você se conhece? Você não fala, me conhece? Não, não conhece, porque a gente tem várias áreas fisiológicas, neuroquímicas, emocionais, cognitivas, que a gente não percebe, são hábitos, são processos, então a primeira coisa é essa consciência, deixa eu aprender, e depois pede ajuda, porque o ser humano é um ser sociável, e por ser sociável, o processo com outras pessoas ajuda muito, o processo individual sozinho, ele é mais demorado, por isso que alguns filósofos, eles entram num processo às vezes até de uma introspecção tão profunda que eles se desconectam do mundo, é muito difícil, então quando você tem um coach, um amigo, participa de um treinamento, assiste um vídeo, assiste uma reportagem que faz você pensar, isso ajuda você a buscar autoconhecimento, eu diria que uma das chaves principais para o autoconhecimento é a pergunta, a pergunta é uma ferramenta que as pessoas não tem ideia da força que a pergunta tem, qualquer que seja, ela abre chave, abre mundos, é uma chave que abre o mundo a ser explorado, as perguntas. Olha aí, já são várias dicas para você que busca, o Diego Cardoso mandou a seguinte mensagem, evitar pessoas negativas, vitimistas, ou seja, o meio social em que convivemos faz a diferença para a felicidade, sendo que temos que conviver, ah, aí veio uma pergunta, ele quer saber se o meio social que a gente convive faz diferença para a felicidade, sendo que temos que conviver e não é possível escolher, então, você está às vezes num ambiente em que as outras pessoas, por exemplo, no seu trabalho, são vitimistas, são pessimistas, só que você não tem a opção de falar, não vou ficar aqui perto. Sim, vários estudos também mostram quanto que impacta o meio que você está, tanto aquele, se eu tenho um amigo que é feliz seis vezes, eu vou ter mais chance de ser feliz, no mesmo jeito, se eu tiver um amigo que fuma, isso sobe em três vezes a chance de eu virar um fumante, se eu tiver um amigo que é obeso, tem também hábitos alimentares inadequados, também influencia, quer dizer, tem uma série de estudos que mostram que tudo que está à sua volta sim te influencia, principalmente a emoção, então, se tem pessoas que são pessimistas perto de você, que tudo que acontece, tem uma forma de processar inadequada, você acaba também se entrando nesse pessimismo, então, como é que a gente tem que fazer? Primeiro, quando dá para selecionar, seleciona, então, assim, escolhe as pessoas com quem você quer conviver, mas não seja egoísta, quando existem pessoas que não são aquelas pessoas que te agregam, você que tem que agregar para elas, então, é só mudar o sinal, porque para a pessoa não te influenciar, a partir do momento que você influencia ela positivamente, não entra, então, porque tem gente que fala assim, então, agora eu vou eliminar todas as pessoas ruins à minha volta, às vezes tem uma pessoa da família, não tem como, é um mundo hipotético, então, assim, as pessoas que são boas, traz para perto, traz para perto, convive mais, as pessoas que não agregam muito, você tem que ter um papel, entende? Um papel ativo, um papel ativo, de, às vezes, até a pessoa está muito mal, ela está todo dia ali, numa situação, elogia ela um dia, para você ver o que acontece, um elogio sincero, chega para essa pessoa que ninguém gosta, que está ali sempre atrapalhando o ambiente, chega para ela e escolha alguma coisa que você realmente ache e faça um elogio, qualquer que seja, você vai ver como essa pessoa muda, então, é um ato de, olha, eu não quero que essa pessoa me influencie, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que influenciar essa pessoa positivamente, essa é a dica, não é fácil. Sensacional. Agora, a gente estava falando um pouquinho do positive thinking, positive thinking, e eu sei que é uma das aulas mais procuradas em Harvard, na Universidade da Pensilvânia, uma coisa que a gente não tem ainda no Brasil, mas que no exterior já é, assim, claro o quão importante é. O que se estuda e o que se aprende com positive thinking? Bom, eu fiz o mestrado na Universidade da Pensilvânia, mestrado em psicologia positiva aplicada, Harvard, por exemplo, a gente tem o tal Ben-Shahar, que é um parceiro nosso, também ótimo, ele teve aula com o maior recorde de pessoas inscritas, para falar sobre a felicidade, porque realmente é um tema que todo mundo quer saber. Então, o que acontece? A psicologia positiva, ela começa a estudar essas questões todas que eu falei aqui de uma forma bem resumida, mas a gente entra fundo, a gente aprende todas as origens da ciência, a gente aprende a testar, a fazer intervenções e testar antes e depois. Então, o processo, por exemplo, que eu passei lá, um mestrado de um ano e meio, onde eu fiz uma tese de mestrado no final, essa tese hoje é em base, em base no nosso trabalho social, a gente tem um trabalho social que a gente usa essa tese. Então, a gente estuda tudo isso que tem de mais novo. Então, assim, coisas até da questão da genética, a questão, por exemplo, em que idade que o caráter começa a se desenvolver. Então, a gente, por exemplo, a gente assistiu vídeos de bebês, bebês de colo, já sabendo o que é certo e errado. E a gente acha que não, que a criança não sabe. Então, tudo isso a gente estuda na psicologia positiva e a gente tem a Universidade da Pensilvânia, a gente tem Harvard, tem Cambridge, a gente tem Berkeley, tem uma série de universidades de ponta estudando isso na frente e no Brasil, claro, a gente está trazendo muito a psicologia positiva para o Brasil, mas estamos engatinhando ainda frente aos Estados Unidos e à Europa. Ainda é um caminho longo a ser percorrido. Sim. Você está falando do Brasil. O brasileiro é um povo feliz, de fato? Olha, as pesquisas mostram que o Brasil está bem. Tem um relatório muito importante que se chama World Happiness Report, ele sai todo ano, é feito com a base de dados do Instituto Gallup e são economistas muito reconhecidos como o Jeffrey Sachs da Columbia University que fazem a consolidação desse estudo. E a gente estava aí nos últimos, esse relatório tem seis anos, então a gente estava na média em décima nona posição. Então é bom, de 156 países pesquisados, ali entre os 20 primeiros. No relatório de 2017, a gente caiu para a vigésima segunda posição e no relatório que saiu esse ano, que é do ano passado, 2018, a gente foi para a vigésima oitava. A gente está ficando mais triste? Então, essa é a questão. E aí por quê? Porque esse relatório especificamente mede algumas dimensões circunstanciais. Mede o quê? Renda per capita, suporte social, mede saúde, expectativa de vida ao nascer, mede a questão da generosidade, da percepção de corrupção e mede também a questão da liberdade de você tomar decisões na sua vida. São todos elementos circunstanciais. Então, não precisa ser muito inteligente para saber por que a gente está caindo consideravelmente no nível de satisfação com a vida, porque tudo que está à nossa volta está um pouco inseguro. E essa insegurança, sim, afeta o indivíduo. Mas o que é importante a gente ligar é o seguinte, as circunstâncias afetam o nosso nível de felicidade, mas não passam de 10%, de acordo com os pesquisadores. Ok? O resto é tudo variável e voluntária. É tudo o que você faz com a sua vida. O que você decide, como você quer interpretar a sua situação, você quer ficar lamentando a situação do país e não fazer nada, você vai ficar mais triste. Agora, se resolver arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito, você vai usar todos os seus recursos e vai se tornar mais feliz. É aquela história dos 50% de inspiração e os outros 50% de transpiração, né? Exatamente. Tem que ter iniciativa. Eu costumo falar sempre nos meus treinamentos de coaching que decisão é uma questão, felicidade é uma questão de decisão. Não adianta achar que a felicidade vai cair no seu colo. Você tem que decidir, eu quero ter uma vida feliz. E deixa eu entender como é que eu faço para fazer isso. Porque a gente tem um cérebro desenvolvido, a gente não é um animal mais. A gente não é uma resposta química, né? A gente tem todo... Nosso cérebro começou lá com o sistema reptiliano, límbico, córtex, isso aqui, tudo que é a parte mais avançada faz a gente poder pensar, raciocinar, tomar decisão, planejar para o futuro. Isso é fundamental. Então, a gente tem que decidir, eu quero ou não quero. Agora, acho que essa pergunta é um tanto quanto óbvia, mas você é uma pessoa feliz? Eu me considero muito feliz. Eu diria assim, depois que eu aprendi todos os pilares, e eu estudo isso há mais de 15 anos, então assim, eu fui aprendendo o que realmente estava faltando. Sabe aquela sensação de, ai, falta alguma coisa, eu tenho tudo, mas falta alguma coisa. Eu tenho um trabalho propositado? Tenho. A gente sempre ajuda as pessoas, a gente ajuda uma empresa, tem um propósito muito forte. Aí, uso meus talentos? Uso, sei todos, sei todas as minhas forças, como é que eu uso. Tenho relacionamentos positivos? Tenho relacionamentos positivos. Tenho emoções positivas? Tenho. Tenho, é, 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 tem o uso do caráter, das forças, das virtudes? Tenho. Então assim, eu tenho todos os elementos, só que quando eu fui aprendendo, eu falei assim, bom, emoção positiva, peraí, será que, será que eu uso tanto quanto precisaria? Será que eu sou, para mim, a minha mãe é muito alegre, é muito feliz. E eu era mais séria. Depois que eu aprendi isso, eu falei assim, por que a gente tem que ficar esperando alguma coisa acontecer? Por que a gente não pode decidir e dar um sorriso, mesmo naquele dia que você acorda sem humor nenhum? Eu dou um sorriso para você e falo, olha, eu estou viva, né? O dia está bonito, deixa eu começar. Então assim, a felicidade não é algo que mesmo sabendo a fórmula, você consiga alcançar rapidamente. É realmente uma jornada de desenvolvimento. E é essa jornada que é deliciosa. É muito bom você passar por ela. Eu acho que a nossa vida é isso, né? É a gente procurar a cada dia ser melhor. Eu acho que a cada nova informação que vem, você começa a colocar aquilo na balança na sua vida e vai mudando a sua percepção de alguma forma, né? Exato. E olha, o Carlos Vinicius mandou uma pergunta aqui. As redes sociais podem afetar a percepção de felicidade? Pode. Pode. Bastante. Pode afetar muita coisa as redes sociais. Foi feito um estudo bem interessante sobre como a linguagem que é utilizada nas redes sociais impactam, por exemplo, o nível de saúde das pessoas. Então é muito interessante você saber que, por exemplo, uma pessoa que fala uma linguagem limitadora, uma linguagem pesada, uma linguagem repleta de ódio, de raiva, né? Pode impactar a pessoa que está ouvindo, não a pessoa que está falando. Entende? Então esse estudo é bem interessante. As mídias sociais elas têm um poder enorme. Isso às vezes a gente precisa parar pra pensar, Pra usar de uma forma um pouquinho mais consciente. O que você posta numa rede social vai sim impactar as pessoas que estão lendo. Ao mesmo tempo, quando você lê, você tem que ter uma inteligência suficiente pra poder filtrar o que é verdade, o que não é verdade, o que você quer engajar ou não, né? Numa discussão como essa nossa aqui, quem está entrando ali. Não, a pessoa está falando de felicidade, está pensando em felicidade, a pessoa decidindo engajar num assunto que é pra cima, que é pra você se sentir melhor. Às vezes tem alguns assuntos que são polêmicos, que são, ok, precisa discutir? Sim, toda dissensão, toda divergência, ela é boa pra se chegar na solução. Mas até que ponto você deve engajar em alguma coisa que te faz mal, né? Até que ponto você deve achar soluções alternativas. Então as mídias sociais elas têm um poder infinito, a gente acho que não sentiu nem 10% do poder das mídias sociais, elas vão cada vez mais impactar o ser humano e ao mesmo tempo que as pessoas vão cada vez mais se filtrar de uma maneira mais consciente o que ela quer deixar entrar dentro do sistema dela, o que ela não quer. É a mesma coisa da TV, você escolhe o que você quer assistir, né? A internet é a mesma coisa, as mídias sociais é a mesma coisa. É não, e eu acho que é uma coisa importante as pessoas terem a consciência de que na rede social você geralmente não vai postar um momento em que você está triste, em que você está depressivo, em que um problemão acabou de acontecer. O que você vai fazer? Você quer expor os seus bons momentos, você quer se mostrar sempre pra cima. Então a pessoa vai focar naquilo e ninguém tem uma vida 100% feliz. Sim, muda a realidade. É uma utopia principalmente para os adolescentes, é uma coisa bem interessante para os pais tomarem um pouquinho de cuidado. Existe um mecanismo de recompensa do nosso cérebro que é a dopamina. E a dopamina ela é gerada quando você é reconhecido. Então quando alguém chega e fala nossa, como você está bonita, dopamina. Nossa, como seu trabalho foi bom, dopamina. Quando você recebe um like, dopamina. Então o que acontece? A criança aprende muito novinha a receber um monte de like e gerar dopamina e ela se vicia naquele negócio. Então o que acontece? Toda essa geração agora, as crianças e os adolescentes eles estão viciados nas mídias sociais. É uma coisa química. Então é gostoso você olhar que seu amigo gostou do que você postou. E aí quando a pessoa coloca uma coisa que não é real, que é uma pose, que é aquele momento máximo daquela viagem que estava uma droga, a pessoa faz uma pose e poste e todo mundo elege. E todo mundo fala nossa, que viagem. E essa pessoa está vivendo 30 dias nessa felicidade e de repente não é tudo isso. Então essa questão toda de quanto que as mídias sociais têm que influenciar o seu nível de felicidade por causa de um like ou por causa de uma imagem que é um segundo na vida da pessoa, também é o amadurecimento do indivíduo no sentido de isso aqui é uma fotografia de um momento ou um vídeo de um momento que não representa a realidade como um todo. Nada substitui a interação social real. Isso tem que estar muito claro. Nada substitui. O seu relacionamento com uma pessoa de carne e osso na sua frente demanda competências que numa mídia social você não precisa. Então isso realmente é um esforço. A pessoa tem que se desenvolver para se comunicar e se relacionar bem. Olha, Flora, começou a chegar agora um monte de mensagem aqui, mas gente, infelizmente o nosso tempo acabou. É uma pena. A gente precisa se despedir. Mas de fato é um assunto que gera muitas dúvidas e muita discussão. Então aí depois a gente marca um outro dia de você voltar aqui e a gente fala um pouquinho mais sobre a ideia da felicidade. Mas Flora, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi incrível o nosso papo. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Bom, eu convido você também que estava curtindo aqui. Olha, agora começou a chegar um monte de perguntas. Depois manda pra gente por e-mail e prometo que a gente marca um outro papo com a Flora. E além de todas essas notícias, você encontra vários outros assuntos que são destaque no Brasil e no mundo aqui, no site e nas redes sociais da Istoé. Dá só uma olhada. Professora acusada de agredir alunos de três anos é condenada a pagar multa em Buri. O WhatsApp veta usuários menores de dezesseis anos na União Europeia. Salá se convida pra festa de CR7 e Messi. Virada cultural de 2018 terá Caetano Veloso, Xuxa e quatro palcos regionais. Pra saber mais sobre essas notícias, você já sabe. É só acessar istoé.com.br. Bom, esse foi o Istoé ao vivo segunda edição dessa quarta-feira 25 de abril. Amanhã às 11 horas a gente está de volta com várias outras informações. Vale lembrar que você pode acompanhar a nossa programação multiplataforma de várias maneiras. A partir da nossa home, istoé.com.br ou das nossas redes sociais. Se você quiser rever o nosso programa, é só entrar no nosso perfil ou no YouTube ou no Facebook que todo esse conteúdo fica lá à sua disposição. Então, se você tiver aquele amigo que fala que não é feliz, que está sempre para baixo, aproveita e fala para ele assistir o programa de hoje que eu tenho certeza que vai dar uma ajudinha. Bom, eu conto com a sua participação e amanhã a gente está de volta às 11 horas. Fiquem com a gente. Istoé ao vivo informação que vai até você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.